Olá, tudo bem? Meu nome é Iran Clayton. Seja muito bem-vindo. E hoje eu vou estar mostrando para você como fazer este adesivo aqui, olha, da maçã, o adesivo da Apple, do iPhone, né? Vou estar mostrando o passo a passo de como fazer ele de uma forma bem fácil que você pode estar fazendo em casa. Então me acompanhe aí que agora eu vou estar mostrando as ferramentas necessárias. Então, está tudo aqui, olha, eu decidi botar aqui na parte de fora porque está muito escuro lá dentro do quarto e ficaria muito ruim para você ver, né? E agora eu vou estar mostrando aqui o que é necessário para poder fazer este adesivo aqui. Primeiramente você vai ter que ter um celular, ou mesmo que não tenha um celular, se tiver um computador com uma máquina impressora já fica mais fácil ainda para você começar a fazer o adesivo. Mas não tendo um computador você vai precisar ter um celular e aí você vai ter que arrumar uma folha de caderno, pode ser de caderno, que seja um pouco transparente, que você possa ver do outro lado. Você vai precisar de uma caneta, um papelão meio fino, dependendo do tamanho do adesivo que você for fazer, você pode estar utilizando aquelas caixas de remédio que ele tem o papelão mais fino, porque é bem fino, mas é bem resistente. Uma cola branca, uma tesoura, isso aqui é uma espátula plástica, que eu vou estar falando já onde você pode adquirir. E agora eu vou estar falando sobre os adesivos. Bom, geralmente tem cidades que já vendem o adesivo de vinil, o adesivo automotivo, para envelopar carro, moto, que no caso esses aqui são adesivos de vinil, para envelopar carro, moto, qualquer coisa que a pessoa quiser, geladeira, eles tem proteção, eles são bons mesmo esses adesivos aqui. E aí essa espátula aqui, depois eu vou estar mostrando o para que vai ser utilizado ela, e também você pode estar encontrando no mesmo lugar onde vende os adesivos. Irã, e se no caso eu não achar na minha cidade os adesivos de vinil, onde eu posso comprar? Bom, geralmente você pode estar encontrando na internet, nesses sites de venda, é só pôr lá na barra de pesquisa adesivo de vinil, que você vai achar várias cores, vários tamanhos, e você pode estar adquirindo lá. Aqui, eles já estão repicados, porque eu já fiz alguns adesivos com eles, algumas figuras, que é chamada figura, que esse aqui é o adesivo, mas aqui nós chamamos adesivo assim já o desenho também. E aí aqui é na cor branca e na cor preta, preto brilhante, que eles tem um nome exato, só que como eu não sei de cabeça, aí eu chamo preto brilhante e o branco brilhante. E aí, a primeira parte para começar o processo de fazer o adesivo, vai ser esse aqui, você vai pegar o celular, se no caso você não tiver computador com impressora, que no caso eu não tenho, toda vez que eu vou fazer uma forma, eu utilizo o celular. Que aí primeiro você vai ter que utilizar o celular para fazer uma forma, primeiro você vai precisar fazer uma forma para poder fazer o adesivo, o desenho. No caso, as primeiras coisas que você vai estar utilizando agora é a folha e esse papelãozinho aqui e a cola. Aí, o primeiro processo, você vai pesquisar no Google o nome do adesivo, que no caso é a maçã do iPhone, você pode pesquisar, vou pesquisar aqui para você ver. Eu não sei se vai dar para ver direito aí no vídeo, mas eu já estou no Google aqui, como eu estou com uma mão segurando o celular que eu estou gravando e a outra eu não vou conseguir digitar rápido, eu vou botar aqui para me falar. Maçã do iPhone. Maçã do iPhone. Aí vai aparecer aí, não sei se vai dar para ver no vídeo, já apareceu aqui, eu boto imagens, que vai aparecer aqui vários modelos, né, que existe vários modelos assim, cor, mas aqui você só vai precisar pegar a forma. No caso, eu já achei um bem aqui, ó, eu vou clicar nele e aqui, ó, vai, agora aqui é que a pessoa vai decidir o tamanho, né. No caso, para mim aqui, ele já está bom, que basicamente já é esse tamanho aqui, ó. Não sei se vai dar para ver aqui, ó, já é esse tamanho aqui, ó. E aí, aqui eu vou tirar um print. Aí, lembrando, eu vou fazer o adesivo desta cor aqui, por isso que está o branco e o preto. Eu sempre utilizo dois adesivos. No caso, como esse aqui é branco e preto, a lateral preta, eu vou fazer o desenho aqui no branco, depois que eu cortar, eu vou botar no preto. Mas tarde eu mostro direitinho. Aí, beleza, aqui eu já tirei o print, ó, aqui já está na galeria, eu aumentei até mais a nitidez do celular. E agora eu vou pegar a folha e vou pôr em cima do celular e pegar a caneta e vou desenhar por cima da folha. Vocês podem ver que não está exatamente igual aqui, né, porque como eu tive que contornar por cima da folha, às vezes fica mais diferente um pouquinho. Aí, aqui, agora eu vou pegar a caneta e vou olhando aqui a foto e vou, no caso, ajeitando mais um pouquinho aqui mesmo, onde está, ó. Onde está aqui, eu vou ajeitando aqui com a caneta, olhando a foto aqui do lado. Até quando eu vejo que já está mais ou menos igual. Pronto, aqui eu já contornei, ó, com a caneta. O bom de computador com impressora é que você já pode só botar o tamanho lá e já imprimir que já sai direitinho, né. Mas como quem não tem computador com impressora igual eu, tem que desenhar, né. E agora, como já vi que está bom aqui já esse desenho, eu vou estar pegando a cola, passando aqui, ó. Para colar aqui onde é o papelão mais fino. Eu vou aplicar a cola, deixar aqui por um, mais ou menos umas meia, de meia a uma hora para poder secar bem. E aí depois eu vou estar cortando com a tesoura. Já colei a folha aqui no papelão fino. Agora eu vou esperar secar. E já passou um tempinho, desde o tempo que eu apliquei a cola. E agora eu vou começar a cortar com a tesoura. Você vai estar utilizando a tesoura para poder fazer o contorno aqui, ó. Para criar a forma de poder fazer o desenho. Vou cortar aqui. Primeiro eu vou cortar assim, que aí fica mais fácil. Depois para... Opa, deixei uma coisa aqui. Para fazer aqui as curvas. E aqui é bom você estar cortando o máximo possível aqui, certo? Porque isso tudo pode influenciar depois na hora de desenhar de trás do adesivo para poder cortar. Ainda está um pouco mole, porque eu acho que eu não deixei secar bem, mas não tem problema não. É sempre bom você deixar secar uma hora, por aí, que essas colas brancas, elas são meio ruim mesmo de secar. Agora vamos começar o processo de desenhar no adesivo, no material, que é esse aqui. Aqui você deve ficar bem atento, porque essa parte aqui é a parte correta do desenho do iPhone, né? Da logomarca. E aí o que acontece? Como aqui ele é virado para cá, nessa parte aqui, para você poder desenhar no adesivo, você vai virar o adesivo. E já aqui, ó, você vai virar para o outro lado. Na hora de desenhar no adesivo. Você vai desenhar assim, ó. Ele é ao contrário. Porque na hora que você virar aqui, virar o adesivo, ele vai estar do lado correto. Porque se você botar assim, aqui por detrás do adesivo, e quando você terminar aqui, cortar, que você virar, essa parte aqui, ó, que era para estar para cá, para esse lado de cá, ela vai estar para cá. Então, no caso, ela vai ficar incerta. Ela vai ficar investida o desenho. Então, quando você for desenhar, você pega a forma, vira ela ao contrário, vira o adesivo, que é mais fácil você desenhar por detrás do adesivo. E você bota a forma ao contrário, para quando virar, ela ficar do lado correto. Agora eu vou começar o processo aqui de desenho atrás do adesivo. Agora eu vou cortar com a tesoura. Ó, do jeito que está aqui, ó, se você não quiser fazer igual eu, assim, ó, no caso, deixar com a lateral assim, de outra cor, aqui você já pode estar, é, pondo no local desejado desse jeito aqui. Ó, a minha moto aqui, ó, uma biazinha, está toda suja, inclusive. Aqui, ó, posso estar fazendo assim, ó. Posso estar botando primeiro essa de baixo, e depois a de cima. Pegando, lembrando do desenho, né, que no caso vai ficar aqui, ó, e a parte de cima aqui, ó, drobada para o lado. E aí eu prefiro fazer assim, sempre botando uma camada em cima da outra, que fica mais bem destacada, eu acho que fica mais bacana, mais legal. E agora eu vou, se no caso você quiser fazer da forma que eu faço aqui, ó, vou estar mostrando agora. Que é botando aqui em cima. Eu peguei o pedaço de vidro que eu utilizo para estar fazendo os adesivos, vou botar aqui embaixo aqui da flanela, para ficar mais fácil de eu poder aplicar o adesivo branco em cima do preto. E também eu esqueci de falar, se no caso você não for fazer dessa forma que eu vou fazer, agora que eu vou mostrar como está fazendo esse processo aqui, é, você pode estar usando uma espátula já para ir aplicando o adesivo já diretamente aqui. Tanto faz, mesmo com a lateral ou sem a lateral, é bom estar tendo isso aqui, que é isso aqui já que, no caso que eu tinha mostrado no começo do vídeo, que você ia estar precisando. Se também quiser utilizar, se não quiser também não precisa não, você pode estar mesmo passando só o dedo assim, ó, que já resolve, mas só que com isso aqui o adesivo fixa melhor, ele vai fixando melhor o adesivo. Agora eu vou estar fixando a parte branca aqui em cima da preta, ó, e aí eu vou estar utilizando a espátula para passar em cima do adesivo para fixar bem. No caso eu boto aqui só o começo, e aí eu vou com a espátula aqui, ó, e a parte de trás já vai saindo automaticamente. Olha aí, ó. E agora eu venho com a outra parte aqui, ó. Já essa outra parte aqui eu boto assim mais ou menos deitado, eu não tenho tipo aquela medida bem certinha não para botar. Eu só boto deitado assim, ó, e já para mim já está bom. Ou deita mais ou deixa um pouco em pé, e aí fica a seu critério. E aí depois que eu colei aqui, ó, eu venho aqui, corto, passo um pouquinho aqui de espátula aqui de novo, e aí eu começo a fazer o contorno. Ó, vou fazendo assim o contorno, deixando só um pouquinho de parte preta, ó. No caso o preto é o que eu estou utilizando aqui, mas você pode estar utilizando outras cores também. Se quiser estar deixando outras cores na lateral, fazer umas cores diferentes, você pode estar fazendo. E lembrando que esses adesivos aqui existem em várias cores. Toda cor que você pensar tem. E aí você vai fazendo o contorno aqui, ó. Até concluir, fazer a volta todinha. Por todo o adesivo. Pronto. Está feito o adesivo da maçã. Olha aí. E esta é a minha forma de fazer adesivo. Se você gostou, já deixa o joinha, clica no legalzinho embaixo, aperta no botão inscrever, se está aqui pela primeira vez, para não perder nenhum vídeo. Eu vou estar trazendo outros tipos de figura, de desenhos. Vou estar fazendo outros tipos de vídeos sobre adesivos. E a mesma forma de fazer este aqui, se você tiver algum adesivo que queira fazer, que também não dê muito trabalho, porque se tiver muito contorno, muito detalhe, não tem como fazer a mão. Mas você pode estar fazendo dessa mesma forma, se for um modelo que você vê que dá conta de fazer na mão. Pode estar fazendo dessa mesma forma, que facilita muito. Agora eu vou estar mostrando aqui outras cores que eu fiz desse mesmo modelo aqui. Olha aí, ó. Eu tenho várias cores de adesivo, de material. Rosa, vermelho, cinza, laranja, preto, azul, o branco, como você viu no começo do vídeo, aí no vídeo praticamente todo, né. Olha aqui, ó. Esse aqui já é preto com a lateral branca, ó, está vendo? Esses outros aqui, ó, já são outras cores com a lateral preta. Eu gosto de fazer assim, porque destaca mais o adesivo. E esta aí é a forma que eu faço para fazer adesivo. Espero que você tenha gostado de ver o vídeo. Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Um abraço e tudo de bom!